Quando eu estou aqui Você e as mesmas emoções sentindo São tantas já vividas São momentos que eu não me esqueci Detalhes de uma vida Histórias que eu contei aqui Amigos eu ganhei Saudades eu senti partindo E as vezes eu deixei Você me ver chorar sorrindo Sei tudo que o amor É capaz de me dar Eu sei já sofri Mas não deixo de amar Se chorei ou se sorri O importante é que emoções eu vivi Eu sei já sofri Eu sei já sofri São tantas já vividas São momentos que eu não me esqueci Detalhes de uma vida Histórias que eu contei aqui Histórias que eu contei aqui Em paz com a vida Em paz com a vida E o que ela me traz Na fé que me faz Na fé que me faz Otimista demais Se chorei ou se sorri O importante é que emoções eu vivi O importante é que emoções eu vivi Em paz com a vida Em paz com a vida Em paz com a vida Número de todos Em paz com a vida 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 Eu sei já sofri Teno slide